Tá piscando? Tá piscando? Aí tá Aí tá Aí tá que tá Ah, filma tudo mesmo, aqui nós é Moto filmador, Moto Link, Moto Globo Aqui não tem medrinha, não tem vietinha, não tem medrinha Aqui não tem cadeira, não tem mesa, não tem computador Aqui é só acelerador Se ganha eu vou levar ele embora Vai comigo Vou plantar Lá na loja Lá no terreno Agora eu gosto Vamos tracionar Vamos para o Lá, Bruno Lá no Malucchi, malucchi, malucchi Pau Vamos lá. 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 Descobrindo novas trilhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.